Experimento 10. Caracterização de diferentes materiais usando a técnica de difração de raio-x. Neste experimento será feito o procedimento operacional de um equipamento de difração de raio-x, e a avaliação do resultado da técnica obtida na forma de um difratograma. O experimento será realizado em um equipamento da marca Pan-Analytical e modelo Expert Pro, capaz de analisar uma ampla gama de materiais, desde pós e sólidos até filmes finos e nanomateriais. O difratômetro de raios-x é composto basicamente de uma fonte de radiação monocromática, que é representada pelo tubo de raio-x. Neste experimento é um tubo cerâmico com ánodo de cobre. Logo teremos um comprimento de onda igual a 1,540 angstroms. Dentre os principais componentes, também há um detector de raios-x que faz a contagem dos raios-x espalhados pela amostra. Ambos, detector e fonte, estão situados na circunferência de um círculo. E o porta-amostra, onde a amostra é alocada, está no centro deste círculo. Este difratômetro em questão, possui um goniômetro de geometria brag-brintano teta-teta, desta forma o conjunto mecânico é capaz de mover a fonte de raios-x e o detector simultaneamente, enquanto o porta-amostra fica fixo. Dentre os acessórios do equipamento, podemos destacar as fendas, as quais limitam a radiação não difratada, reduzem o ruído e colimam a radiação. Temos as fendas divergentes, localizadas entre a fonte de raios-x e a amostra, e as fendas de recepção, localizadas entre a amostra e o detector. Serão analisadas amostras dos seguintes materiais. Sal comum e sal light, alumínio e molibdênio. O início do procedimento experimental se dá pela preparação das amostras. No caso do sal, por se tratar de um pó, o material deve estar homogeneizado e finamente disperso, de forma que preencha completamente a cavidade do porta-amostra e fique rente ao plano superior do porta-amostra. A amostra empacotada não pode estar acima nem abaixo no plano superior do porta-amostra. No caso das amostras de ligas metálicas, sua superfície deve ser plana e deve estar rente ao plano superior do porta-amostra. Além disso, a espessura da liga deve ser menor do que a espessura do porta-amostra, de forma que ela não atrapalhe o seu posicionamento e alinhamento no difratômetro. Adaptações podem ser feitas de acordo com a necessidade do usuário, de modo que o sólido pode ser centralizado e fixado com o auxílio de uma resina rígida, sempre respeitando a espessura máxima do porta-amostra e a imobilização do sólido paralelamente ao seu plano superior. Em seguida, a amostra é alocada em sua posição centralizada no equipamento, uma vez que seu posicionamento certamente influenciará na intensidade do sinal e no ruído. Por fim, são ajustados os parâmetros do equipamento como tensão, corrente elétrica, faixa e velocidade de varredura. Neste experimento usamos uma tensão de 40 kV, uma corrente do ánodo de 30 mA, uma faixa de varredura de 30 a 90 graus com uma velocidade de varredura de 0,08 graus por segundo, e assim é dado início à aquisição dos dados experimentais. Os parâmetros para a aquisição dos dados foram os mesmos para todas as amostras. Após a realização da análise, serão obtidos difratogramas, que são gráfico que consistem das intensidades refletidas, versus o ângulo do detector. A partir da interpretação dos difratogramas, podemos realizar a medição das distâncias interplanares através da lei de Braga. Com a distância interplanar e conhecendo o sistema cristalino do material, pode-se calcular os parâmetros de rede. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti